A apresentação do novo elenco do MAK para a retomada da série A3 do Campeonato Paulista foi virtual, por meio de fotos projetadas em um telão. Marcos Vinícius, zagueiro. Geninho, zagueiro também. Moisés, zagueiro. 23 jogadores que já chegaram no clube e começaram os trabalhos de preparação foram oficialmente anunciados. Mas ainda há expectativa da chegada de mais um atacante. O elenco como um todo é um elenco diferente da primeira parte da competição. É um elenco de atletas um pouco mais experimentados no que diz respeito a divisões superiores. Atletas com uma característica bem parecida com aquilo que é o gosto do nosso treinador. E a torcida pode esperar o melhor possível. A direção com responsabilidade fez essas contratações e nós estamos muito ansiosos para ver o time jogar. É um time que a gente espera que traga bons resultados, com certeza. O único jogador que foi relacionado para falar com a imprensa foi o meia Maicon, que mostrou otimismo com a retomada da competição e o trabalho que vem sendo feito para que o Marília consiga a tão sonhada classificação para a próxima fase do campeonato. Com a ajuda dele, claro. Eu venho aqui falar com o torcedor Maquiano, falar que eu sou um jogador, aquele meia que é mais condutor de bola, um meia que costuma chegar na área para finalizar, para poder fazer gols, para poder ajudar. E tem uma grande bola parada, onde pode definir bastante os placares dos jogos. Então, eu venho aqui me apresentar em nome do grupo, poder falar que a gente possa, com a dedicação de todos, fazer uma grande reta final dessa série A3. A diretoria do clube também anunciou o interesse do Tigrão em participar da Copa Paulista este ano. Em compensação, o time não vai participar de nenhuma competição das categorias de base. Todos os jogadores testaram negativo para a Covid-19. Segundo a diretoria, apenas dois atletas que seriam observados pelo clube testaram positivo, mas eles nem tiveram contato com o elenco que foi apresentado. O primeiro desafio do Tigrão na retomada da série A3 do Paulista está marcado para o dia 19 de setembro, em casa, diante do Grêmio Osasco. O Maqui está na zona de rebaixamento, com 11 pontos marcados em 11 jogos. Além da necessidade de uma reação rápida na tabela, fundamental para que o time continue sonhando com a classificação, o meia Maicon disse que todos os jogadores estão conscientes de que muita coisa será diferente, dentro e fora de campo, quando a bola rolar para valer novamente. Os primeiros passos estão sendo bem regrados, bem individualizados. Então, a direção do Maqui está de parabéns pela preocupação dessa pandemia, para não causar algum dano a ninguém, com a saúde de ninguém. Então, os primeiros passos estão sendo bem tranquilos. A gente está procurando fazer o que está sendo pedido pela direção. Agora é começar os treinamentos devagar e para a próxima semana já começar com intensidade, para a gente poder já atingir o nosso nível técnico, nosso nível físico, para poder render o que o professor Guilherme vai pedir para a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.